Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima, tudo bem? Estamos aqui iniciando a gravação de mais uma edição da TV Saúde Quanto, trazendo um tema muito interessante, referente a dores crônicas nas costas que importunam a vida de milhares, possivelmente de setenas milhares de brasileiros. Antes disso, eu gostaria de lembrar você que você pode deixar sua pergunta, enviar com o título TV Saúde Quanto lá para o nosso e-mail, Wallace, arroba Saúde Quanto, quem sabe na próxima edição a gente possa estar respondendo a sua pergunta, tá? A pergunta de hoje então é a da Sônia Souza e ela faz o seguinte questionamento, tenho dores crônicas há 15 anos na coluna, são dores intensas, terríveis e insuportáveis, tomo remédios fortes para suportar as dores, tramadol de 150mg pela manhã e codeína de 75mg à tarde. Esses remédios eu já tomo há vários anos, o que eu faço para diminuir essas dores para poder parar de tomar esses remédios? Então veja bem Sônia, como eu falei no início, você não está isolada nessa situação de dores nas costas, como a maioria das chamadas doenças crônicas, porque veja bem, você tem uma dor, você tem uma dor que você está há 15 anos e você está tomando medicamentos químicos que apenas atenuam essa dor. A grande questão da nossa cultura da medicalização é exatamente esse modelo que nós temos predominante, é que o profissional de saúde, que certamente ele atende, ele não está apto a ajudar você a investigar o que está por trás dessa dor. Então essa dor deve ter algum motivo, desde motivos físicos, como por exemplo, postura, então é comum pessoas que trabalham muito tempo sentadas, computadores, enfim, repartições públicas e não tem hábitos, não tem uma educação a nível de ter uma postura adequada. Por outro lado, existem fatores emocionais, hoje a medicina tradicional chinesa, há milhares de anos já fala sobre isso, hoje a ciência está constatando também que cada vértebra da nossa coluna, ela está associada tanto ao sistema nervoso, como ao sistema endócrino e, enfim, há uma relação com as emoções, com os sentimentos predominantes, com a sua forma de pensar predominante, que se associam a cada uma dessas vértebras. Então o que é que significa isso? O que significa isso é que você pode estar tendo um estilo de vida, você pode estar conectado a situações que você viveu no passado, dores no passado, traumas, quem sabe, enfim, precisaria de uma investigação, eu estou apenas trazendo possibilidades. Mas você precisa buscar um profissional que possa investigar essa realidade, tá? Quem é um profissional que pode investigar essa realidade? É um profissional que trabalha com quiropraxia, um quiroprata, é um osteopata, é um médico da medicina tradicional chinesa, é um médico homeopata, enfim, profissionais de saúde que possam olhar o ser humano que é você, quem é a Sônia, o que é que está por trás dessa dor, tá? Para que você possa, investigando as causas dessa sua dor que já perdura por 15 anos, eu imagino o sofrimento que você deve passar em função desse outro, você está agredindo o seu corpo todo dia com medicamentos químicos que vão comprometendo os seus receptores celulares e você certamente está aí também inundada com muitas toxinas que vão possivelmente levar a ter outros problemas que você não tem, porque esses medicamentos são agressores naturais, eles não fazem parte da natureza e comumente eles vão agredir o seu corpo, isso é natural que aconteça, né? Então, eu recomendaria que você procure também um bom maço-terapeuta, por exemplo, o pessoal que trabalha com massagem ayurvédica, ou seja, da medicina ayurvédica como um todo, eles são mestres em reconhecer as causas e podem te ajudar a investigar o que está por trás dessa dor, tá? A acupuntura é outro recurso maravilhoso para dores na coluna. A questão é que você pode usar a acupuntura, tirar sua dor, você pode fazer uma massagem, ajudar também a liberar essa energia que está represada aí, mas o grande foco do nosso trabalho é auto-investigue-se, cuide-se. Você pode também, você tem hoje uma série de medicamentos naturais, como o cloreto de magnésio, que é muito bom para articulações, essas questões inflamatórias, você tem também a sucupira, que vem sendo pesquisada lá em Campinas, que é um excelente anti-inflamatório, você tem a arnica, você tem uma série de medicamentos naturais que você, buscando um profissional dessa área, eles poderão te orientar de forma que você possa sair dessa dependência química e investigar a raiz dessa dor sua, que ela deve ter algum motivo. Desde uma postura inadequada, a um estilo de vida inadequado, a alimentação inadequada. Hoje reconhece-se que os laticínios, da mesma forma que o glúteo, eles são alimentos extremamente inflamatórios, então eu recomendaria você, se possível, evitar os laticínios, os derivados de leite e o glúteo, porque eles inflamam, e você tem uma inflamação, você tem uma inflamação aí na sua coluna, e você precisa cuidar disso, e isso envolve esse olhar integral, ou seja, tanto cuidar de um, ver quais são os alimentos que podem estar contribuindo, afetando você, a sua postura física também, e as dores emocionais, que é possível que você traga, e pode ser que esse seja o grande foco, né? E esse foco é a sua oportunidade também. Entenda que essa enfermidade, essa doença, ela está ali trazendo uma belíssima oportunidade de olhar para você. Se você procura um profissional que possa investigar quais são as vértebras que estão comprometidas, possivelmente você vai fazer um raio-x, não um raio-x técnico, que se faz com aquelas fotografias, eu não estou me referindo a esse tipo de raio-x, se você já tenha feito isso, mas um raio-x da sua alma, um raio-x dos seus sentimentos, um raio-x da tua existência, um raio-x que vai te levar às verdadeiras causas disso aí. E você descobrindo as verdadeiras causas dessa sua dor, e você tendo a coragem de entrar num campo de busca do autocuidado, de transformação, você vai estar diante de um salto quântico, que é exatamente o objetivo do nosso trabalho, inspirar você a buscar esse processo de reconhecimento de quem é a Sônia, quem é essa dor que está por trás de Sônia, de onde é que ela vem, qual é a origem, não existe nada sem uma causa. Então você se determinando nessa busca, procurando os profissionais adequados que possam olhar para você como ser humano e não só medicalizar essa dor que está há 15 anos, significa que isso mostra como esse modelo é limitado, é muito comum as pessoas estarem tomando medicamento há muitos anos e sofrendo por isso, porque você não está indo no foco. Então, veja bem essa dica que eu estou te dando e aproveita para ir no foco, ir no ponto, ir na raiz da questão, que isso realmente vai fazer uma diferença enorme na sua vida. As outras pessoas também que estejam nos ouvindo, que tiverem dores crônicas nas costas, eu recomendo a mesma coisa. Procure um profissional que possa olhar para você, não só para a sua dor, para você integralmente, que certamente isso vai mudar a sua vida, ok? Se você gostou então dessa dica, você pode nos acompanhar, você pode simplesmente assinar o nosso canal e uma vez por semana nós disponibilizamos um vídeo gratuito, você pode fazer a sua pergunta aí embaixo no YouTube, você pode curtir também esse vídeo e deixar o seu comentário. É muito importante esse comentário, porque é através desse comentário que a gente vai exatamente aprimorando esse conteúdo que a gente está apresentando aqui, que o objetivo é exatamente contribuir para que você viva com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais interesa e, sobretudo, se transforme num investigador de si mesmo, de si mesmo, porque isso faz a diferença nessa nossa existência que nós estamos aqui nesse processo todo de crescer e aprender juntos, tá bom? Então fica aí a dica, aguardo você na próxima edição, deixa aí seu comentário, curta o nosso vídeo e inscreva-se para que você possa estar recebendo uma vez por semana esses conteúdos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend